Olá, contribuinte! Neste vídeo eu vou mostrar como entregar, enviar a declaração para a Receita Federal, passo a passo. A gente tem uma ideia antes de fazer esse procedimento. Aparentemente ele parece complicado, mas ele é bastante simples. Mas antes de entregar, nós temos que fazer algumas verificações. Tipo, se nós estamos conectados à internet, como é que está a rede? Se está o que é a rede? Não há problema. Se o horário é um horário adequado. Então, conectado à internet, nós entramos no programa e primeiro vamos fazer uma verificação no manual dele. O manual para verificar as instruções para a entrega da declaração. Você pode nos ajudar ainda na etapa final, fazer algumas correções, se for necessário ainda. Então, entra no programa, entramos no programa 2019. Depois que abrir o programa, abrir a telinha aquela com a declaração, aí a gente aperta no F1, aí vai aparecer esse manual online aqui. Aí no manual online, a gente clica aqui uma vez ou duas vezes nesse binóculo aqui, procurar, e colocamos o texto entrega a declaração. Entrega a declaração para fazer uma busca dos procedimentos. Vai aparecer aqui, página 332, entrega a declaração. É aqui, ó, tá? Aqui, tá? Aí a gente clica aqui, ó, com a mãozinha, coloca em cima do entrega a declaração. E aí vai aparecer aqui o texto, aqui, o capítulo especial sobre entrega de declaração, que mostra como entregar a declaração, tá? Eu já tenho aqui no nosso passo a passo, tá? Que eu vou abrir aqui o nosso passo a passo, pra gente então, tá? A gente vê essas instruções antes de enviar, tá? Então, entrega da declaração. Encerrado o procedimento da declaração, a mesma deverá ser entregue à Receita Federal do Brasil. Veja bem, antes de fazer a entrega, o programa fará um exame dos dados, verificando se a declaração foi preenchida corretamente. Sendo encontrados erros, o programa emitirá mensagem informando que existem erros impeditivos e que a declaração não poderá ser entregue. Se forem avisos, a declaração poderá ser entregue normalmente, uma vez que os avisos não impedem a entrega da declaração, tá? Na sequência, eu vou mostrar ali, tá? Que vai haver avisos de erros e que não impedem outros avisos, que são avisos não impeditivos, tá? Que podem enviar mesmo com esses avisos. A declaração dos avisos ficará, a correção dos avisos ficará a critério do contribuinte, mas os erros deverão ser obrigatoriamente corrigidos, tá? Então, os erros devem ser corrigidos. O programa possibilita essa correção, indica uma lista de consistências. Clicando sobre aviso, para ir indicado, o programa irá para o campo a ser corrigido, tá? Nós vamos fazer a verificação de pendência, depois eu vou mostrar, certo? Para entregar a declaração, siga uma das opções abaixo. Declaração de entrega, no menu. Declaração de... Declaração, entregar declaração na barra lateral. O ícone do globo, né? Da internet, na barra de ferramentas. Ou entregar declaração na parte inferior do menu lateral, tá? Vou mostrar. Ou Ctrl-I, certo? Vou mostrar depois essas alternativas. Será apresentada uma relação de CPFs, né? A janela, o CPF, né? Em ordem alfabética dos nomes dos contribuintes, para que se escolha, né? Se escolha a declaração. Se escolha, seleciona com o mouse, clicando sobre o CPF. Em seguida, se clica OK, certo? Após a entrega da declaração, a comprovação da recepção será gravada automaticamente no computador. Na pasta transmitida, C, arquivos de programas, né? Mas no nosso caso, é o nosso CPF, que é o F, né? Observação, recebe o comprovante de entrega e declaração. Para isso, imprima-o sempre após a entrega da declaração. Bom, esse recibo aí, a gente vai guardar numa pasta especial, né? Conforme eu já tenho declarado várias vezes, né? Aqui, né? No nosso pendrive, Imposto de Renda 2019, cópia do recibo, né? Deixa o do ano anterior e do atual, né? Grava aqui, deixa, salva aqui em cópia, recibo, entrega e declaração. Bom, então, a gente verificou, né? As instruções do manual ali, né? Vamos para o... Agora, para verificar... Então, a gente entra na declaração e verifica as inconsistências, tá? Clica aqui em verificar pendências, né? Vai aparecer essa barra aqui, essa janela com pendências, né? Aqui, ó... Esse aqui é um aviso, com esse símbolo aqui, ó... Não impede a gravação da declaração para entrega à Receita Federal. E aqui, se for vermelho, impede a gravação, né? Aí é um erro, né? Então, aqui, ó... Erros, total de erros, nenhum, total de avisos, um, né? Então, aviso, basta clicar em cima e ir lá, vai dar para ir lá analisar esse aviso, certo? Bom, tá ok, vamos em frente. Quero entregar, né? Então, a gente abre o programa, aqui vai estar o CPF da declaração, né? Nós vamos lá em declaração, aqui em cima, né? E podemos escrever aqui no menu declaração, entrega à declaração, né? Se nós dessemos um Ctrl-I também, abriria aqui já a janela, tá? Que a gente vai ver na sequência. Então, damos um Ctrl-I, né? Ou fomos lá na declaração, menu entregar a declaração, Ou a gente escolhe aqui, né? Nesse menu lateral aqui, entregar a declaração. Ou a gente vai aqui, né? Nesse... Nesse... Nesse globinho de internet, né? O Ctrl-I, né? Clica sobre ali e vai aparecer isso aqui, tá? Essa janela, entregar a declaração. Vai aparecer aqui o... Tipo, CPF, nome, né? Aqui vai aparecer o símbolo, ó... Símbolo de completa, né? Depois, quando nós enviar, eu vou mostrar. Depois que ela for transmitida, vai aparecer esse sinal, mas o transmitido. Se fosse simplificado, né? Seria o S, tá? Vamos em frente. Então, basta dar OK. Seleciona aqui, né? Clica com o mouse na... Sobre a declaração e dá o OK, né? Aí vai aparecer uma janela pedindo confirmação dos dados do bancário, né? Prestar atenção, ver se tá OK aqui, principalmente o dígito verificador, tá? Certo? Próxima janela vai dizer que o arquivo foi... A gente dá o OK lá. Ainda, clicando lá, pode aparecer essa mensagem aqui de corrigir, entregar, cancelar. A declaração possui pendências que não impedem a entrega. Você pode abrir a lista de pendências para verificar, para verificação, continuar ou entregar a declaração. Ou cancelar a operação, né? É o último aviso, tá? Então, nós estamos aqui no banco. Clicamos em OK e aí ela envia mesmo, tá? Então, aí diz que o arquivo com o CPF tal foi transmitido com sucesso. O recibo de entrega via internet está disponível no seu computador, junto com o arquivo transmitido. O recibo da entrega via internet está disponível no computador, junto com o arquivo transmitido. Para imprimir, no programa gerador, né? A gente pode imprimir, né? A impressão do recibo, como prova de entrega da declaração, é fundamental. Deseja imprimir? Dá OK, né? Sim. Aí vai aparecer esse recibo aqui na tela, né? Na página 1, depois, aqui em cima, dá uma navegada aqui que vai para a página 2 do recibo. E depois, se eu tentar enviar de novo essa declaração, tá? Se eu tentar enviar novamente essa declaração, né? Aí vai aparecer aqui que ela já foi transmitida, tá? Então, há necessidade só para mostrar, né? Esse símbolo aqui transmitido, tá? E lá, na nossa pastinha transmitida, tá? Vai estar o deck e o rack, né? No nosso pendrive, com a declaração e o recibo, né? Essa aqui vai ser importada, né? E o recibo, no ano seguinte, eu posso visualizar ele quando quiser, tá? Então, nesse tutorial, a gente mostrou como enviar a declaração do Imposto de Renda para a Secretaria da Receita Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.